Fala pessoal e hoje eu vou fazer o review do filme Homem-Aranha Longe de Casa E antes do vídeo começar já pego uma pipoca no Guaraná pra ver o vídeo numa boa Ih, você gravando isso na quinta, eu comprei esse Blu-ray top E vai sair o review na segunda pessoal, fiquem atentos É que tem né, arte de capa, bem bonita Por sorte, eles não colocaram na parte de trás uma frase pra vender o filme Mas ainda tem uma frase, por mim deveria estar extinta essas frases Porque fala do crítico que eu nem conheço Tipo, ai o site também eu não conheço Aí coloca lá, ah o filme é top, não sei o que, eles estão voando Ai, assiste esse filme Aqui tem a lombada toda vermelha né Eita, hoje a câmera não quer me ajudar, hoje a câmera não quer me ajudar não Ah, aqui tem os bônus Ainda não olhei esses bônus E ainda tem outra frase pra vender o filme É que tem a sinopse E aqui tem o arte de disco Por sorte, não é tudo branco, como a maioria dos DVDs dos discos da Sony Aqui eles colocaram uma arte de disco Tomaram vergonha na cara e colocaram uma arte de disco né É, eu gosto muito desse filme, engraçado que eu vi no mesmo dia do Ultimato Mas eu ainda acho que o De Volta ao Lá era bem melhor do que esse filme Eu tava reclamando do disco da Sony ser tudo branco Olha os aparelhos E já faz aquele esquema de sempre né Deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber todos os vídeos Se inscreva no canal, as parceiras que são top cine, cine game, play, um relacionador normal e um nerd preguiçoso E tchau Espera, eu esqueci de algum canal parceiro? Acho que não Tchau Tchau